Olha, meus amigos, pela primeira vez eu vou ter o prazer de apresentar uma rainha da música popular brasileira. E é com o maior respeito, com a maior honestidade, porque é a primeira vez que ela vem ao nosso programa, a sua casa de samba, a casa que lhe pertence, essa criatura que tanto faz pela música popular brasileira. É minha amiga, é gente, é importante e pertence a todos nós. Ela é a favorita da marinha e ela é de todos nós. É a nossa favorita e chama-se Emilinha Borba. Oi, querida. Chiquita bacana lá da martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Não usa vestido, não usa calcão, inverno pra ela é pleno verão. É especialista, com toda razão, só faz o que manda no seu coração. Ai, chiquita bacana lá da martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Mulata bossa nova caiu no raligal. E só dá ela, eê, 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 eê. Na passarela, a boneca está cheia de filfil. E só dá ela, eê, 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 Eu chego lá, já que a noa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá, pois rema, 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 tô Quero ver depressa o meu amor, se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar, já que a noa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá, já que a noa não virá, olê, olê, olá Eu chego lá Vem cá, seu guarda, volta pra fora esse moço que está Salão brinquedo, joga de nico no bolso Vem cá, vem cá, seu guarda, volta pra fora esse moço que está Vem cá, vem cá seus lados, bota pra fora esse moço Vem cá, vem cá seus lados, bota pra fora esse moço Vem cá, vem cá, vem cá seus lados, bota pra fora esse moço Vem cá, vem cá seus lados, bota pra fora esse moço Vem cá, vem cá seus lados, bota pra fora esse moço Assim se passou mais um ano e agora é hora Encontrei com você novamente, abracei seu abraço, cantei-se Embalado por nossa canção, parará Lá, 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 mesmo de amar Lá, 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 vamos sonhar Lá, 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 é bem melhor cantar Hoje a noite é nota, é carnaval afinal Hoje a noite é nota, é carnaval afinal E assim se passou mais um ano e agora é hora Encontrei com você novamente, abracei seu abraço, cantei-se Embalado por nossa canção, parará Lá, 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 tempo de amar Lá, 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 vamos sonhar Lá, 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 é bem melhor cantar Hoje a noite é nota, é carnaval afinal 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 Boca a favor Carnaval afinal Há! Há! Há!